Em 1992, um container carregando 28 mil brinquedos de borracha caiu no meio do oceano. Eram aqueles brinquedinhos que as crianças usam pra tomar banho, sabe? Pois é, era sapo, tartaruga, pato, boiando no meio do Pacífico. Eles nunca tinham visto uma banheira tão grande. Mas o estranho dessa história é que um tempo depois, esses animais de borracha começaram a aparecer em diferentes lugares do mundo, na costa de diferentes países ao redor da Terra. E a pergunta que fica é quem é que botou esses bichos lá? Bom, se tu já viu o filme Procurando o Nemo, eu tenho certeza que tu tá com a resposta na ponta da língua. Correntes marítimas, o tema da nossa aula de hoje. Meu nome é Jorge Araújo e esse aqui é o Fora de Sala. Vamos começar. Mas antes da gente iniciar o estudo de correntes, eu recomendo muito que tu assista essa aula, Célula de Hadley. O link tá na descrição do vídeo. O conteúdo dessa aula vai aparecer aqui. Bom, mas voltando à história dos patos. Se foram as correntes marítimas que começaram a colocar esses animais de borracha em diferentes partes do mundo, então as correntes, elas são como estradas? Não. Não como estradas, mas como esteiras. E embora em casa esteira sirva só pra gente pendurar a roupa nela e nunca usar, no globo elas têm um papel fundamental, que é distribuir o calor ao redor da Terra. E é como isso acontece que a gente vai entender agora. Bom, todos os oceanos que existem na Terra, vocês sabem que giram junto com a Terra. Portanto, as águas do oceano, elas não são paradas como aqui, ou paradas igual a uma piscina. Todo mundo que já pegou jacaré na praia sabe disso. Outra coisa que faz as águas se movimentarem é isso aqui. O vento. Tem muito vento na Terra. Isso, inclusive, eu falei na aula Células de Hadley. Este vento, ele arrasta a camada superficial de água, movimentando o oceano. Essas correntes causadas pelos ventos são chamadas de correntes superficiais. E elas atuam a mais ou menos 200 metros da superfície do oceano pra baixo. Então são elas que deslocam essas massas de água. Bom, essa massa de água que tá sendo arrastada, quando ela chega numa região bem fria, em altas latitudes, ela afunda. Afunda? Uhum. Se tu já viu aquela aula chamada Pressão Atmosférica, o link também tá na descrição do vídeo, tu já sabe que no calor, as moléculas, elas tendem a ficar afastadas. Portanto, elas não ficam tão densas, porque tem muito ar entre elas. Já quando tá mais frio, as moléculas, elas se aproximam e, portanto, fica mais denso, mais pesado. É por isso que a água quente é uma água que tende a subir e a água fria é uma água que tende a descer. O vermelhinho aqui representando uma massa de água quente e a pedrinha azul, uma massa de água fria. Como é que eles vão interagir na água? Assim. A água mais aquecida, ela fica na superfície, ela fica mais em cima. E a água mais fria vai lá pra baixo. Eu tenho aqui na minha mão dois copos com água. Este aqui eu acabei de tirar do freezer, ele tá bastante suado. E este aqui é uma água morna. Qual das duas vai ter mais densidade? Ou seja, em qual dos dois copos as moléculas de água, elas estão mais próximas e, portanto, a água está mais densa? No frio? Aqui há mais espaço entre as moléculas de água, portanto, não é uma água que está muito densa. Se eu misturar essas águas, a parte mais quente da água vai ficar em cima e a parte mais fria da água vai tender a ficar mais embaixo. Bom, então tu conseguiu entender que a água fria, gelada, ela é uma água mais densa e que a água quente, ela é uma água menos densa. Então, ela é uma água mais leve, digamos assim. Essa aqui seria uma água mais pesada, isso aqui seria uma água mais leve. Quando o vento faz com que essa massa de água, ela se desloque, à medida que ela vai chegando em regiões mais frias no globo, regiões mais próximas de gelo, ela vai ficando cada vez mais gelada. As moléculas de água, elas vão começar a se aproximar e essa água vai ficar mais densa, ela vai começar a afundar. E à medida que essa água, ela vá se deslocando novamente para regiões mais aquecidas, ela vai começar novamente a subir. E quando for novamente para regiões mais frias, ela vai descer. Tá vendo que um movimento, parece um movimento de uma esteira? Seria mais ou menos isso aqui. A corrente quente, ela vai em direção a regiões frias, ela ganha densidade, ela afunda e ela retorna para regiões quentes e novamente ela se aquece e sobe. É um ciclo. Na aula sobre célula de Hadley, vocês viram que os ventos planetários, eles andam em círculos por causa do movimento de rotação da Terra. Que é mais ou menos o que acontece aqui. Essas duas pessoas, elas estão girando. Quando elas atiram uma bola na frente delas, a bola, ela faz um movimento circular. Por quê? Porque aquelas duas pessoas, elas estão girando. Eu também expliquei isso nessa aula. Portanto, esses ventos que atuam no oceano, eles também fazem esse movimento circular. E a corrente marítima também. Só que não é apenas a temperatura da água que faz com que ela fique mais densa ou menos densa. Tem uma outra substância que ao ser misturada com esta água, também vai deixar ela mais densa. Que substância é essa? O sal. Este sal que eu coloquei aqui, ele vai deixar a água mais pesada ou mais leve? Mais pesada, né? Ela vai ser uma água que vai ter mais tendência ainda a vir para baixo porque ela está carregada de sal. Eu sei que tu deve estar pensando agora. Mulher louca! Tem sal em todo o oceano. E tu sabe disso porque toda vez que tu tomava banho de praia quando tu era pequeno, tu voltava lambendo os dedos. Tu não? Eu sim. O oceano, ele é salgado. Mas acontece que tem áreas no oceano que tem mais sal do que outras. Eu elaborei um mapa aqui que vai fazer com que vocês entendam melhor isso. Isso aqui fui eu brincando de cartógrafo. Como eu não sei desenhar o mapa muito e com todas as suas perfeições, eu fiz ele todo geométrico para facilitar a minha vida. Então aqui estão as Américas, a África, a Europa com a Ásia, a Austrália e algumas ilhas. Antártica e Ártico. No caso, o Groenlande. Bom, agora eu vou posicionar a linha do Equador com essa tira rosa. E a preta vai ser uma região próxima aos trópicos. Se tu viu a aula de Célula de Hadley, tu vai lembrar que a linha do Equador é uma zona extremamente aquecida e portanto chove muito aqui. E tu vai lembrar também que a região próxima aos 30 graus ela é uma região mais seca. Não chove tanto, apesar dela ser quente. Sim, essa região aqui é a região mais aquecida do globo. Mas agora pensa comigo. Se essa região aqui é uma região que chove menos, mas ainda assim é uma região quente, tu concorda comigo que a água deste mar aqui ela vai evaporar? Poxa, está quente, não tem tanta chuva, a água aqui ela vai tender a evaporar mais. Vai ficar uma água salgada? Claro que sim. Se eu deixar esse copo com água e sal evaporando, a água vai estar mais salgada ou menos salgada? Vai estar mais salgada, porque eu vou ter menos água para a mesma quantidade de sal. Se aqui, por exemplo, a água do mar evaporou mais, isso quer dizer que a concentração de sal na água também aumentou. Ah, então isso também ocorre na linha do Equador, afinal de contas a linha do Equador ela é muito quente. Não, porque conforme eu expliquei na aula célula de Hadley, a linha do Equador é uma zona que recebe chuvas. Muita chuva. E essa chuva faz o que com o sal? Ajuda a diluir o sal. Uma tendência da linha do Equador é que a água do mar seja um pouquinho menos salgada por causa das chuvas. Água com sal deixa ela mais densa, portanto vai ser uma água que vai tender a afundar. Se ela estiver fria, então ela vai estar super densa. Sabe qual é a outra região do globo que eu também tenho a presença de mais sal no oceano? Vou mostrar. Hã? Se tu já tentou fazer forminha de gelo com sal para sacanear alguém, não faça isso. Tu já deve saber que o gelo não curte sal. É muito difícil congelar uma água com sal. O gelo, ele vai expulsando sal à medida que a água comece a solidificar. E é por isso que o sal também é usado para derreter neve em países muito frios. Coloca um caminhão de sal e ajuda a derreter neve. Por quê? Porque gelo não gosta de sal. Então em áreas próximas a gelo, os cristais de gelo, eles capturam a água e eles expulsam o sal. Eles deixam o sal para trás. Se a água dessas regiões polares e o sal fosse um casal, a água ia viver dizendo que está com dor de cabeça. Não quero saber de ti. O que é uma verdade porque o sal dá dor de cabeça mesmo porque sobe a pressão. Ai, que papo de velho. Vamos ver então como é que funciona isso na prática? O vento, então, ele vai criar uma massa que se desloca no oceano. Uma corrente. Esta corrente é chamada de corrente superficial. Vamos botar essa corrente saindo mais ou menos daqui, de uma região quente, tá? Se essa massa de água vai sair de uma região quente, será que ela vai estar fria ou vai estar quente? Vai estar quente e essa aqui ela é um pouquinho mais salgada porque a água evaporou. Mas calor dela, a temperatura dela por ser extremamente alta vai fazer com que as moléculas fiquem afastadas e ela se mantenha mais próxima da superfície, tá? Estou fazendo um circo aqui na minha casa. Bom, essa massa de ar, então, mais quente, soprada pelo vento, ela vai começar a se aproximar de uma região mais fria, ó. Ela vai ganhar densidade, portanto, ela não vai mais ficar na superfície como ela tá. Ela vai fazer qual movimento? Ela vai afundar. Tá afundando! Ah! Tá afundando! Meu Deus do céu! Afundou! Vamos ver pra onde é que ela foi parar? No fundo do mar. Bom, mas antes deixa eu situar vocês. Tá vendo ali os cristais de gelo da Frozen? Isso aqui foi a toalha de aniversário da minha filha. Tá representando que as águas aqui, elas estão... Ai, um peixe me pegou. Elas estão super geladas, super frias, portanto, a densidade da água. Tá alta ou tá baixa? Tá alta! Tá muito alta a densidade. Reparem também que aqui no chão eu tenho o fundo oceânico e que eu tenho elevações. Por quê? Porque o fundo do oceano não é como o fundo da minha sala, não é como o chão da minha sala liso. Ele tem elevações, isso também altera as correntes. Esses branquinhos aqui é sal. Por que sal? Porque eu tô perto de uma área congelada, o gelo não gosta de sal e para congelar a água, ele deixa o sal pra trás. É, portanto, a água deste oceano aqui, deste mar, tá muito salgada porque o gelo não quis ela. Reparem também que eu tenho umas coisinhas verdes aqui, né? Se vocês já assistiram Bob Esponja, eu tenho um personagem chamado Plankton. Portanto, isso aqui no fundo do oceano é o Plankton. Algas, enfim, tudo que os peixes curtem. Por que que essa corrente que era aquecida ela ficou fria e afundou? Porque ela entrou numa região extremamente fria onde as águas são geladas e além disso é uma água cheia de sal. Ela se misturou com o sal dessa água, ganhou mais densidade e afundou. Corrente fria. Que que essa corrente vai fazer? Ela vai afundar, ela vai varrer o chão do oceano, vai levantar esse monte de Plankton porque ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai raspar e ela vai começar a se direcionar pra uma região mais aquecida. quando ela retornar todo este Plankton que ela varreu do fundo do oceano ela vai levantar, vai subir aquele monte de comida de peixe. Quando ela for pras áreas mais quentes ela vai começar novamente a subir e se esquentar e vai recomeçar o ciclo. Essa corrente profunda, tá vendo que isso aqui é profundo, é o fundo do mar. Essa corrente profunda ela não é a corrente superficial. A corrente superficial é movida pelos ventos. Essa aqui ela é movida pela diferença de densidade, certo? O vento ele apenas desloca a massa. No momento que ela afunda pela diferença de densidade eu não tô mais falando de corrente superficial. Eu tô falando de uma corrente chamada termoalina. Este termo quer dizer temperatura e alina quer dizer sal. Eu também posso chamar de termossalina. E como eu disse os peixes amam o Plankton. É o Big Mac deles. Só que na verdade é o Big Fish. Não, nunca vou em McDonald's. E é por isso pessoal que aonde passa uma corrente fria eu geralmente tenho uma alta produção de pescado. Por quê? Porque ali tem a comida do peixe. Então o peixe vai pra lá e se reproduz e é uma festa do peixe. Mas agora a gente vai fazer um spoiler de tragédia. Essa corrente que eu fiz aqui pra vocês, essa simulação ela se chama corrente do Golfo e ela sai ali do México. Portanto é uma corrente extremamente aquecida ela tem muito calor. Ela tem em média 10 mil quilômetros de comprimento. Quando ela vai se direcionando pras regiões de alta latitude ela afunda conforme eu fiz pra vocês e ela chega aqui na Europa próximo ao Reino Unido. E sabe o que que ela leva pra Europa? Calor. Muito calor. O que que tu acha que concentra mais calor? O ar ou a água? É água, né? Portanto a água quando ela aquece ela consegue manter a temperatura por muito mais tempo e ela consegue levar este calor a regiões distantes. No caso a corrente do Golfo ela sai daqui e ela chega na Europa levando calor. E isso faz com que os invernos europeus eles fiquem muito menos rigorosos por causa do calor da corrente do Golfo que chega aqui através da água. Levou calor. Quando ela chega nessa região fria acontece o que vocês viram embaixo da minha mesa. Ela afunda ganha densidade até porque é uma região mais salgada e ela retorna pra onde ela veio e recomeça o ciclo. Portanto ela está sempre levando o calor pra Europa. Pra vocês terem ideia do calor que ela leva pra produzir a mesma quantidade de calor nós precisaríamos de um milhão de usinas nucleares pra produzir o mesmo calor que a corrente do Golfo leva em direção à Europa. Então ela é sim conhecida como bomba de calor. Ai cadê o spoiler de tragédia eu só vi coisa boa sobre a corrente do Golfo. O problema é que o aquecimento global tá começando a derreter o gelo das calotas polares. Se eu estou colocando mais água doce no mar ela vai ficar mais salgada ou menos salgada? Vai ficar menos salgada porque eu tô diluindo aquele sal. Isso quer dizer que se continuarmos a ter o derretimento do gelo como estamos tendo por causa do aquecimento global vai perder tanta densidade a água porque ela vai ficar menos salgada que quando a corrente do Golfo chegar lá ela não vai mais ficar tão densa e aí ela vai afundar não vai afundar e se ela não afundar sabe o que vai acontecer com ela? Ela não vai retornar para o lugar de onde ela veio ela vai ficar presa aqui na Europa porque ela não vai conseguir afundar lembram da esteira? A esteira tem que fazer esse movimento né? Ela não afunda porque aqui tem menos sal ela vai ficar presa aqui gelada ela vai levar o calor do México para cá? Não vai Isso quer dizer que se por acaso a corrente do Golfo parasse ela não vai mais se movimentar ela vai ficar restrita aqui a temperatura da Europa baixaria muito falam até em era glacial de tão importante que ela é para o clima europeu Isso quer dizer que a bomba de calor poderia parar Agora eu quero que vocês deem uma olhada neste mapa aqui na tela Está vendo esses desertos circulados? Eles estão muito perto de uma praia Mas são desertos Como é que isso é possível? Novamente eu com a minha esponja E a massa de ar que está sobre o oceano ela ganha o que? Umidade né? Porque a água do mar evapora Só que quando passa uma corrente marítima fria naquele local o que ela faz com a temperatura do ar? Ela não vai baixar a temperatura daquele ar vai baixar Se ela vai baixar a temperatura do ar ela vai afastar as moléculas ou ela vai aproximar as moléculas? Vai aproximar Vamos aproximar? Olha o que vai acontecer Vai chover Só que vai chover em cima da onde? Em cima do continente ou em cima do oceano? Vai chover em cima do oceano Descarregou toda a umidade em cima do mar Que coisa mais inútil Aí a massa de ar está bem aliviada Descarregou tudo em cima do mar Vai entrar como no continente? Seca Se ela vai entrar seca porque ela já choveu lá onde não precisava chover Vai chover agora nesse continente? Vai chover agora nesse local? Não vai Portanto a corrente marítima fria ela baixa a temperatura do local e ela faz chover no oceano criando desertos em volta dela E a corrente marítima quente faz o que? Ela leva calor muito calor e aumenta a umidade Então vocês entenderam que o papel das correntes marítimas é muito importante para manter a temperatura na terra mais harmônica Se não fossem elas o calor na terra não seria distribuído da mesma forma Então corrente marítima é um fator climático? Claro que sim Ela não interfere na temperatura dos lugares? Sim Ela não interfere na umidade? Sim Interferiu nos elementos do clima? É fator climático E agora se tu está lembrando de algum momento na praia que tu presenciou uma corrente quente passar por ti eu recomendo que da próxima vez tu olhe para os lados e veja se tem alguém com cara de aliviado Nem toda corrente é marítima Então era isso Se tu ficou com dúvida deixa nos comentários e se tu tem pedido de aula também Na semana que vem eu vou estar aqui de novo com todo o circo montado na minha casa Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau